Não que eu esteja falando que os outros não funcionem, mas esse moço aqui, quando ele traz, ele vai fazer o vídeo explicando. Como é que é, Celso? Não precisa de carregar? Isso aqui é uma chupeteira. Isso aqui é uma chupeta inteligente. É chupeta inteligente do meu irmão. Desado. Parro. Olha esse, bicho. Para lançamentos. Cara, isso aqui, ele não tem uma bateria interna. Como que ele dá chupete se não tem bateria interna? Ah, tá aí. É só o horário para explicar. Então, pois é. Aqui é uma sacada bem legal, né? Ele tem capacitores. Quem faz o nosso treinamento sabe muito bem o que é um capacitor, né? Então, aqui ele tem capacitores poderosos que, mesmo que a bateria do veículo esteja descarregada, ela vai ter sempre um pouquinho de carga, né? Você conecta lá, bate o papo ali no adesão, 5 minutinhos, o equipamento está carregado com a bateria descarregada do carro. Aí você só assola o botão e dá a partida do carro. Só isso. É louco, não é? É fora do comum. Só isso. Sabe o quanto dura isso aqui? A vida inteira. Não vai acabar em um ano. Não tem carregadorzinho para você ligar na tomada. Então, não. Se carrega com a própria bateria descarregada do carro. Vai ter vídeo no canal do horário? Vai ter no canal do horário. Então, nós vamos assistir. Na prática. Valeu, Horário. Tamo junto.